Na maioria dos países, o Dia do Homem é comemorado em 19 de novembro. No Brasil, que para o bem ou para o mal gosta de ser diferente, se comemora no dia 15 de julho. Para quem leva a tarefa a sério, não é fácil ser um homem na concepção ética que a função exige. É um sufoco manter a dignidade, garantir o caráter, cuidar dos filhos a contento, trabalhar sem descanso para prover o que a família merece. Apenas os homens que não merecem respeito é que confundem virilidade com machismo. Bravata violência e demonstração de força contra indefesos não é ser homem. Ouro no olho, o homem que deve receber parabéns por hoje, chora, se emociona, demonstra afeto e sofre com as injustiças. A estes, companheiros de lutas, o meu abraço e meu respeito. O momento exige muito de todos nós. Mas é para lutas, uniões e vitórias gloriosas que nascemos homens. Desafios e trabalho fazem parte de nosso destino histórico.